Tá gostosa essa banana, tá? Nossa senhora, hein? Meu Deus! Que banana gostosa, hein? Gente amada! Tá gostoso? Dizem, tenho certeza que tem brasileira, tem uma coisa de pular, você vai ter um dia que tem que ir no dia, tem que ir no dia, vem no dia, e aí o do nosso. Que pular é, como sempre fala, então eu creio que a gente vai dar aqui de novo, né? Eu não quero saber que a gente vai falar de novo, né? Comprimição do aula, não é isso? Você vai levar ainda? Eu quero saber se tiver um pouquinho, né? Não, 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 não. Eu não acho que a gente tem que dar. Você está atacando a máquina?